E o Rubens Júnior tem um recado pra gente. Uou! Espera de Robert, tira a minha cara que eu sou bonito! Vem pra cá! Cavalinho, 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 cavalinho! Eita! Tô de volta, segunda-feira, aqui nas lojas do Imperador. Vem pra cá, cowboy! Uou! Che, 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 che! Hoje é segunda-feira! Hoje é segunda-feira! Segunda-feira de muitas ofertas, de muitas promoções. Aqui nas lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste! Vamos às promoções! Vamos! Pula, 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 pula! Isso! Olha, vamos começar com a pressão! É pressão, é pressão! Panela de pressão! Olha aí, Karine! É, Karine Tenor, né? É, Tenor, tá aí, só ligadinho! Quatro litros e meio! É Panelux, na promoção Imperador, hoje, 29 e 20! Eita! Show! Olha, também temos pra você nessa segunda... Hoje tá chovendo, né, rapaz? Muita chuva! Muita gente fazendo um menino na hora dessa... É, namorando! Quanto? Olha aí! Isto aqui é coxa! Isto aqui é coxa teca 100% algodão! Na promoção Imperador, só 31 e 20! Eita! Tem mais promoção! Tem também fronhas pra travesseiro! São diversas na promoção! Olha! Somente 2 e 10 a unidade! 2 e 10 a unidade! Uma pechicha, viu, Magnata? Ô, cowboy, onde é que ficam as lojas Imperador? Pois bem, você que tá nos vendo aqui ao vivo agora pra toda Paraíba, Lojas Imperador está localizado aqui no Parque Solon de Lucena, ao lado do Banco Itaú! É, e tá vendendo tudo em até 10 vezes, em todos os cartões de crédito, sem entrada e sem juros! Lojas Imperador, o seu novo centro de compra aqui da capital João Pessoa, as mais barateiras do Nordeste! Tchê, 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 tchê! E olha só, João Pessoa está sediando a missão internacional Brasil-Cas.